E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos de volta para mais Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin. Vamos falar com a Ana depois que o Ergo foi atacado e o Naviru se virou super cedinho, você já é louco for. O que foi, Ana? Três filmes para comer, guria? Você não está comendo a sua rosquinha. Estou com a sensação de que estou esquecendo de alguma coisa importante. Naviru? Naviru, sobre esse poder que você tem... Ah, você está falando disso? É. Parece que o Ergo também ficou surpreso. É, eu consegui esse poder depois de sair me aventurando por esse mundão. Quero ouvir sobre o meu passado? É uma história comprida. É claro, adoraria conhecê-lo. Eu era um vira-lata, sem um lugar para chamar de lar, sem nome. Fui parar numa briga. Sarge apareceu e tentou apartar. Eu sei o que é. É fácil ficar com raiva quando você está com fome, ele disse. Isso só deixou eles mais enfurecidos. Levamos uma berra surra e ficamos em péssimo estado. Você me impressionou nessa briga. Foi uma parada meia-osestralmente ron-ron revolucionária. Ele parecia tão forte e sempre me protegia. Eu chamo ele de Sarge porque vim de Sargento. Eu meio que descobri. Tivemos um sonho. Prometemos viajar juntos pelo mundo. Mas aconteceram umas coisas e nos separamos. Nossa promessa ficou pendente. Fizeram experiências comigo. Perdi a memória, mas ganhei esse poder. Eu não consigo imaginar. Pelo menos você viu seu velho amigo de novo. É. E ele nem ficou bravo comigo por ter quebrado nossa promessa. Isso é meia-osestralmente ron-ron revolucionário. Exato. Meia-osestralmente ron-ron revolucionário e... Espera, como é que se... É mesmo? Algum problema? Bem... Tinha uma frase de efeito, mas não lembro o resto dela. Os filinos residentes viram algo no jardim. Rápido. O que eles viram? Eu não consegui ver no meio da bagunça. Vamos até o local. Isso aí, Tsukino. Os filinos avistaram o possível monstro no jardim. Com pétalas de névoa. Vamos lá conferir o local. Ok. Então alguém fez experimentos com o Návrio pra ele ganhar superpoderes. Quem fez isso e como? Porque se alguém tá por aí com poderes de transformar felinos em... Super felinos? Isso pode ajudar bastante. Já que tem aqui? Quem... Tem uma entrada pra cá? Ah. Não percebi quando tava... Fazendo as tumbas antiga ou... As tocas antiga. Dessa área. Aqui é o Jardim de Pétala da Névoa. Vamos investigar e ver se conseguimos descobrir o que os felinos viram. Ah é, eu fiz umas coisas né. Eu consegui um ovo de Gravius. Fazendo um dos coisas antigos. Eu matei os monstros reais de Lolosco lá. Eu chamei o Zinogre de Zrek. Porque ogro né. E com Z. O Gamoth ficou com o nome dele. O Zinogre tá substituindo o... O esquilo? E o Gamoth tá substituindo o Beriaf. Porque ele tem mega quebrar em vez de quebra normal. Que aparentemente é uma coisa. E o Gravius tá aqui porque eu achei que a gente ia ir pro vulcão direto. E ele tem mergulhar na lava. Que parece que vai ser importante. Fora isso eu também consegui um Tigrex Bruto. Que é um Tigrex Preto. E um Monoblos Alvo. É o nome. Se eu não me engano. Que ele é um Monoblos Branco. Que são os animais reais de... Do Lucian né. Do deserto. Lamour. Lamio. Então tá com o esforço do caminho. Me diz que é um Mizutsune. Também consegui um ovo de lagre. Lagreados. O... Qual é isso que eu tô usando a armadura? É. Sabe isso aqui? E? Pra contra-ataque. Tá. Vai. Invisível. E vamo. Outro lado então. Nada do lado da água. Hum. Deve ser o Mizutsune de novo né. Mizutsune é água. Mermadura é trovão. É. Deve dar tudo certo. Eu também consegui uma arma nova numa das tocas antigas ali. Uma lança de gravios. Por que que tinha uma lança de gravios na coisa? Eu não sei. Mas tá lá. Olha os Inogur pulando. Os Zvek. Amulet Leviathan. Parece que temos que ir mais longe. Os coitados dos felinos estavam assustados. É. Não vai ter um buraco aqui né. Obrigado por... Não tem nada pra cá. Hum. Pra cima ou pra baixo? Vamos pra cima. Ah. Lagriacos. Uma toca. O que que eu vou ganhar da toca? Ok. Deixa eu entrar. Obrigado por me receberem. Uhum. E aqui dentro tem... Pai de vida. Ok. Tchau gente. Tchau gente. Tá então não é pra cá. Pra lá ainda. Certo. Papai. Eu vi esse layout aqui numa das tocas antigas. Não me lembro qual foi. Não tem nada mais. É. Todas as áreas são praticamente meus layouts em ordens diferentes né. Meio randômico. Com texturas diferentes. Aqui? Deve ser. E era um buraco. Ah não. Ah não. É outro poço. É. Mizutsune de raiva. O que são essas? Bolhas. 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 É. Bolhas. Deve ser disso que os trilhos estão falando. De tomar um banho com bolhas. Não. Do Mizutsune né. Provavelmente. Não. O Naviru foi pra longe. Como vamos vencer? O poder dele vai virar alguma coisa em combate? Ou vai ser só questão de história? Kyle. Isso aí. Ataque primeiro e pergunta nunca. Camarada. É hora de montar. Eu quero um ovo Mizutsune. Ele é da hora. Raios de fúria. Cuidado. Meio rar. Nenhum monstro é forte demais pra nós. Estou prestes a mostrar seu indicado de Ron Ron Volucionário. O que é? Ele é água né. Vamos com a espada. Monst. Esmagador mortal. E aqui. Não ele é verde. E não é espada. Resposta. Velocidade de batalha. Ah. Ele é verde. Eu posso usar? Posso encontrar um letal. Espera aí. Ele não está me atacando. Ele está atacando. O Kyle. Eu não mudei de arma. Né. Não faz muita diferença. Menos precisão. Menos velocidade. Menos precisão. Eu vou ter que tirar daqui né. Vamos botar o... Olha o Tigor. Ele não está atacando nenhum de nós. Lança. Ele não está atacando ninguém né. Não. Estamos todos atacando. Não tem nenhuma linha. Lança. De novo. Esse é completamente diferente do que era antes. Por favor. Tenham cuidado. Não acho que é força a resposta. Vamos tentar com um verde. Ae. Ótimo. Ele não ataca. Ele ataca duas vezes. Ok. De novo o Tigor? Eu acho que na ocasião do bicho que ataca duas vezes vale mais a armadilha né. Tá. Ele é... Ele é azul. Vamos tentar com a armadilha. Armadilha pra... Azul... Armadilha de poço. E aí? Não acionou porque ele não me atacou? Peraí. Ele é azul e não coisa. Pode vira? Pode vira. O Kyle vai perder o cara a cara? O encontro? O confronto? Ele quebrou uma parte do Kyle? Tem como fazer isso? Dispar a potente. Como é que ele quebrou uma parte do Kyle? Ah... No turno que vem o Kyle dá o ataque e coisa. Ele tá com raiva sim ou não? Eis a questão. Vamos dizer que não. Não, ele não tava com raiva. Ok. Tanto faz o que fizer aqui que o Kyle vai usar o especial dele. Ele perde o turno. Resposta é a espada. Ok. A gente ganha esse confronto. Por favor. Ótimo. Eu me sinto de sun. Como é que você vai? Ele quer usar o ataque em área, né? Ou seja lá o que for. Vamos cancelar isso. Com o meu golpe. Ok. Ele vai usar o ataque em área de qualquer jeito. Então... Só bate nele. Tá. Que bicho bonito é esse, hein? Ele atrevei raiva e ele ficou azul. Então a gente ataca com o verde. É. Pena que não tem como me dar dois ataques duplo. Acou de novo? Acou de novo. Ele quer atacar o Tigor. Desde que o segundo ataque não bata nele, ele tá de boa. Não, mesmo que o segundo ataque bata, acho que ele não morre. Ok. Ok, foi em mim. Eu posso montar. Ah, a gente ignora os dois turnos dele aqui sim? Vamos descobrir. Sim. Não. Ah, parece que sim. Mais ataque técnico. Choque d'água? As pernas dele são fracas com a espada. Maravilha. Ele tá usando ataque forte, por seja lá qual for o motivo. Deixa eu usar um corte com foco então nas suas pernas. Não foi muitos hits. Por que eu defini os hits desse ataque? É a minha vida, é a vida dele. É onde eu tô atacando. Tá, ele vai usar... Especial. Novato. Me registrou mente de Rom Rom revolucionário. Somos nós. Eu falei. Espera, Kyle. Algo não está certo. Por que não está certo? Já se anifrou. E o espaço. Me dá esses pedaços que eu quero fazer a roupa dele. Vamos, camarada. Hora de acabar com isso. O Rafa tá sendo afetado de novo pelos raios da fúria? Não perde controle, guri. A gente não tem um moinho pra destruir dessa vez. Isso não vai ser fácil. Ele queria acertar os dois. Só acredite. Acredite no poder da amizade. Ok, mas por que ele não podia ter atirado as duas flechas de uma vez só? E ter feito um... Ter feito praticamente a mesma coisa com um efeito melhor? Ah, esse é o nosso ataque de afinidade. Eu diria que a Anna e o Kyle morreram com isso. Conseguimos, camarada. Você vai apertar a minha mão? Olha pelo apoio, Kyle. Você é um carinha, mas é miauneiro. Tem tanta coisa que eu não entendo. Afinal, que tipo de poder o Rafa tem? Por que estão aparecendo todos esses poços? E quem são essas pessoas que querem pegar o Rafa pra si? Eu só tenho perguntas. E de uma resposta. De uma coisa eu sei. Da força do seu vínculo com o Rafa. E como essa força consegue enfrentar um inimigo forte. Kyle! Tá bugando meu device ali na minha mão. A pontinha dele. Vamos continuar olhando nos poços. Pontos de vista diferentes não fazem mal. Penso assim. Kyle. Anda. Vamos voltar. Eu não posso mostrar o meu lado sentimental. Os humanos são cheios de surpresas. Às vezes parece que você muda em um piscar de olhos. Você também cresceu muito, sabe? Desde que te conheci em uma hana. Você ficou muito mais forte. É porque eu tô sugando a essência dos monstros. E usando pra sugar a essência de outros monstros. É um sistema bem estranho se tu for pensar. E bem horrendo também. Obrigado por tudo que você fez para ajudar a mim e a minha família. Eles estão esperando por nós no abrigo. Vamos lá. Não parece que tem coisa aqui dentro. Abrigo de felinos. Os efeitos da pressa passaram. Então eu venho aqui. Ah, não. Eu quero sorte. Sortes me dão mais materiais. E eu tô com os amuletos que dão... Fazendo soma menos dano. E aí, Orgo? Como é que tu perdeu um olho? Se eu posso te perguntar. Enfim, sobre o Rafa. Outro felino me contou uma história bem bizarra. É? Não sei se você... Se ele tinha essas asas destruidoras. Mas há muito tempo havia um Raffles com um poder incrível. Sua lenda está gravada num monumento. Numa aldeia antiga. Onde é a aldeia? Além do vulcão Terga. É o que eu ouvi dizer. Talvez você descubra algo sobre o Rafa por lá. A gente precisa conferir isso, camarada. É. Tem uma aldeia chamada Nua. Nua-T. Aquela região. Nua-T. Aquela... Só ouvi dizer que é ainda mais escondida do que o Ruto. Temos que ir, certo? É nossa melhor aposta. Para descobrir alguma coisa sobre o Rafa. Verdade. Não temos tempo para devagar. Vamos lá. Obrigada por nos contar, Orgo. Parece que chegou a hora de nos separarmos. Daremos andamento à nossa investigação nos poços. Avisaremos se descobrimos alguma informação importante. Certo. Fique de olho nos montadores mascarados que estão atrás do Rafa. Fiquem alertas. Sugino, vamos indo. Eu não dou adeus. Eu sou muito da hora. Sim. Vamos lá. Até mais. É melhor a gente ir andando também. Posso levar vocês até o vulcão. Me chamem quando estiverem prontos para sair. Tá bom. Tá. Ah, eu quase esqueci. Se você for passar pelo vulcão Terga, com certeza vai precisar disso. Você precisa usar névoa fria em lugares quentes. Se acabar, dá para obter mais um mercado de Lulúcio. Obrigado. E já que nós estamos indo para lá. Ah, cadê? Insônia e chance de bloqueio. Então tá. Põe a minha armadura aqui para proteção de fogo. Eu tenho uma arma de gel. Preciso de uma arma d'água. Uma arma d'água boa. Fala contigo. Cadê? Aqui. Tá mal. Deixa eu deixar vocês preocupados. Mas é para mim. Tá bem. Um felino me hoje geralmente rouba o cenário. Como eu não ficaria para baixo. Então, pronto para ir para o vulcão Terga. Se tiver uma aldeia por lá, alguém deve saber algo sobre o Rafa. Eu achei que tu ia me levar para lá mais, ok? Já que tu não vai me levar para lá. Eu acho que é mais rápida para falar com o Ferreiro. Ou a Kwan é uma hana. Ah não, peraí. Tem... Tem Ruto também. Hum. Eu tenho que conferir isso. Então, tá. Para cá. Vou gerar a armadura. Eu não posso fazer porque eu não tenho Panax. Desenogro também. Chikrax também. Gamow também. Androma precisa de mais espaço. Mas eu posso fazer essa aqui. Armadura da hora. Não é que pá. Água e trovão. A arma deles são de água? Não posso fazer as armas daqui, né? Não. É... 77 danos de água. A minha é 77 dano normal. Minhas coisas são bastante... Vamos ficar assim por enquanto. Jardim para o mar. Vamos então para o... Vulcão. Eu posso ir com o Rafa no vulcão? Tem meus ditsunis por aqui agora? Não? Opa, é em cima. Eu vou conseguir pedras de fogo ou roxas vulcânicas, ou seja lá o que for. Para poder fazer as armaduras ali no vulcão, provavelmente, né? Tá tão quente que parece que meus bigodes estão começando a torrar. Agora eu sei, como um bife bem passado se sente. É hora de usar aquela névoa fria que eu dei a você antes. Ninguém gosta de cheiro de felino, Falunbog. Então tá com a gente, Orgo. E tem isso. Aqui. Névoa fria. Então tá. Ahá. Que bom que eu tenho um magro esmagador. Santa lançarma. Tem um rocheiro enorme bloqueando o caminho. Duvido que mesmo eu consiga passar por pedras vulcânicas. Ainda bem que eu vim preparado para eventualidades como essa. Essa é a bomba de barril felina. Deve dar um jeito. Ah, achei que ia ser o... O meu mamute. Eu devia chamar ele de Manny, né? Da Era do Gelo. Jogos me mordam. Essa coisa é poderosa. Me acho extremamente ronron evolucionário, né? Uff. As bombas de barril felinas podem ser feitas com nitromelos de terga. Não precisa mais se preocupar com os rochedos pelo caminho. Hein? Vamos escolher todos os nitromelos que encontrarmos. Encontrarmos. Não tarmos. Ah, vamos aproveitar para ver. Tu pode voar? Não. Qual é a câmera? Oi, vocês. Como é que eu subo ali em cima, então? Ah, eu preciso dos nitromelos. Tá. Eu fiz besteira porque eu apertei o botão errado, mas tá. Eu vou dizer que vocês são... Vermelhos. Não, tu é verde. Droga. Eu me baseei no Ludrof. Né? Não foi ataque muito poderoso. Ele tem bastante defesa. Ahn... Eles são verdes. Vamos fazer aí, ó. Encontrou um letal. Deixa eu pegar minha lança arma. E eu te ajudo. Oroctor. Pouca vida. Nossa, o Batman tá apanhando. Uh, belo crítico. Ahn... A resposta não é... Vamos aproveitar... Vamos trazer o Rafa. O Rafa, pelo menos, sem defesa, fogo. Esses bichos devem ser de fogo. Ele ataca com forte. Marca a cabeça dele, então. Yes. É bem melhor. E o último. Se esse bicho tem evolução... Acho que não. Ou talvez assim, né? Qualquer jeito... Escamas. E eu preciso de Nitromelos. Droga. Hum... Preciso de mergulhar no solo também. Tá. Invisibilidade. Dormir. O que é isso aqui? Eu não preciso de atenção no que ele tá dizendo. Mas pegar Nitromelos. Ah, mas tem um inseto novo aqui. As formigas. Só que eu não quero ter que lutar com o bazar pra pegar uma formiga. Muito trabalho. Ok, consegui um barril. Tá. O que que nós estamos pra cá? Mais dois barris. Certo. Com isso eu posso abrir ele atrás. O que que é esse inseto aqui? Inseto Deus. Ah, me dá um barril de volta? Vamos pegar. Sem probleminha. Escalar um vulcão então. Caramba, vamos pegar um barril de volta. E tu? Ah, cinco mil moedas. Zenes. Então, tá. Pro topo do vulcão. Estamos usando umas colônias pra ficar frio. Uh, eu preciso do teu ovo. E dos teus pedaços. Tu é verde? Ou tu é azul? Eu devo assumir que tu é azul, né? Tu é azul. Que nem todos os outros Velociraptors. Ok. Menos um. E tu é daqueles que chama por ajuda, né? Vamos dar um esmagador aqui. Um ataque. O bicho tá morto. Ok. É... Não. Esmagador mortal. E um ataque duplo. Agora é só... Hum... Ele coisou. Vou colocar uma bola de tinto em ti, que eu quero teu ovo. Aproveitar que tu tá aqui. E eu provavelmente posso usar o ataque do Batman. Pra te destruir. Ou não. Wow. Me assustei um pouco ali. Sobreveveu? Sobreveu. Haha. O Batman está curado. Só um de vocês vai me atacar. Que pena que eu tô com ele em área. Ele vira de força. Tchau. Ele morreu de vez ou só vai mostrar que ele recua no fim da batalha? Hum. Só te bater, então. Ah, tu quer fugir agora? Ha. Sem poder fugir pra ti. Ah, ele só foge no fim da batalha. E eu estou envenenado. Hum. Ok. Mais itens de... E Androme. Tchau, tchau.